Olá amigos do canal MicoTV, tudo soco tranquilo? Seja bem vindo a mais um dia a dia de videomaker e hoje a gente está aqui em Brusque, na casa do Taka. Primo Taka Neto, grande fotógrafo amigo nosso, para fazer a coleção da marca Sly. E dessa vez a gente está fazendo com cenário, iluminação, bomba de fumaça e um monte de coisa. E eu estou super empolgado com esse trabalho, então vamos dar! Música Cara, o cenário é de uma empresa chamada CKAT e o legal dele é que eles se preocuparam com o vídeo também. Então as emendas do chão com a parede, elas tem um acabamento, as emendas entre a própria parede, que são dois MDFs, elas também tem acabamento. E isso ajuda bastante no vídeo, porque a gente não precisa ficar escondendo, a gente tem o cenário inteiro para trabalhar. Isso é muito legal, os caras mandam super bem. Música 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 Vamos fazer aquele negócio que a gente pega bem assim na mão, fica aqui assim ó, aí pega com essa mão e tenta ficar no meio do olho aqui, tenta deixar só a mão na luz, sabe? Música Música Para mais a luz ficar na mão, tá vendo? Música 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 Hoje a gente tá com a GH4 e a 42.5mm, porque ela é 1.2mm e ela tem um desfoque bem forte, como a parada hoje é meio lúdica, com cenário, fumaça, dá um toquezinho tipo de coisas de fada, que é o que é a proposta de hoje. Música Ele falou que essas cadeiras aí já tiveram de inúmeras cores, toda vez sem produção eles pintam ela de novo. Música 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 E que essas paredes aí foram feitas especialmente para essa produção. Música 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 E esse foi mais um dia a dia de videomaker com o nosso grande amigo Taka para a marca Sly. Não esquece de deixar seu comentário aqui, dar aquele like para ajudar o canal e é óbvio, se inscrever com essas novas ferramentas do YouTube. Muito obrigado e até o próximo dia a dia de videomaker. Música